Fala meu povo, beleza? Cara, sejam bem-vindos para mais um vlog. Não vou mentir, estou extremamente tenso, nervoso. Desde ontem, mal dormi essa noite. Acordei seis da manhã, voltei a dormir. Acordei oito, voltei a dormir. Acordei oito e meia. Não consegui, né? Até para comer foi difícil. Porque hoje é dia de decisão, jogo muito complicado para a gente. Contra praticamente o campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, o melhor time do Brasil. E estou agoniado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu estou indo de alma lavada, sei que minha parte eu vou fazer. Novamente saí estenuado, saí sem voz, mas apoiando o esquadrão. Dando minha vida por essa instituição, como eu sempre fiz e sempre vou fazer sem arrependimento nenhum. Porque jogador passa, direitinho a gente passa, mas a gente que fica. E a nossa parte a gente sempre vai fazer. Então vamos que vamos, a gente se vê por lá. E hoje é dia de Bahia, bora. Gravei sim. Ah, hoje eu estou contido. Hoje, o foco, o foco. Muitos comentários falando que eu estava muito louco. Quem lembra? Ele já está no traje já que ele estava no time. É a mesma camisa, pai. Não vou trocar de camisa até eu acabar o Brasil. Essa desgraça é a mesma camisa. É acabar. Pode estar sujo, eu vou com ela. Essa porra. E hoje é 2x1 Bahia. Foda-se. Meu Deus, um gol se dá diferença e eu vou morrer, irmão. Ah, vai gol ainda é uns 94. Não sacraça, gol de cabeça ainda, vai. Não sacrava. Deus é mais. Não, gol de cabeça não. Gol de bola, rebati, 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 rebati. Porque o gol chorado quer. Tipo de Elton contra o CRB. É, chuta, bate um, chuta sobre outro. Se do lado, alguém pula a pôr da bola pra dentro. 2x1 Bahia, a gente chora. Eu invado o campo. Não, eu vou ser preso. E você, Charles? Fé pra tudo, vambora. Estamos chegando, viu? Hoje não tem boboa não, pai. Hoje é aqui, ó. Na frente da Hipercapas. Ladeira da fonte lá pra frente. Dique pra lá. Vambora, vambora. É o dia. O Buzú passando ali. Só amor, é só amor. Só que não. Calma, calma, calma. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Calma Galo, irmão da galinha. Lá dentro. Lá dentro quanto? Tudo nós. Foi 2x1 Bahia. Um passarinho me falou que é hat-street de Gilberto e você mete 2x1, pô. É, eu não sei, eu não sei. Não sou catar de opinar quanto a isso. Mas 2x1 eu garanto. Beleza. Fé no pai. Bora. Pra todo mundo. Franciscão tá aí, ó. E hoje? De Nazaré das Arinhas, viu? É mesmo? Veio direto pra cá? Quantas horas? De Nazaré das Arinhas. Travessei, peguei a ilha, atravessei o Farre e tô aqui pra ver o Bahiaço meter 2x0 no galo. É isso, pô. É esse espírito. Tamo junto. Acompanha sempre o canal? O tempo todo. Pô, bem demais. O tempo todo. Vejo praticamente suas três edições. 7, 12 e... E 18. É isso. Tamo junto, pô. Tá ligado. Vejo tudo. Hoje eu vi você falando sobre a Globo, né? Já cantando de galo, campeão. A ex, a ex poderosa botando o campeão galo. Galo vai ser campeão? Vai. Domingo. É. Aqui não. Hoje o único bi... Bi é o Bahia. Bahia é minha porra. Bahia é minha vida. É isso. Tamo junto. Você sabe que se saísse tudo que você falou no vlogaço, você hoje estava... Preso. Imagino. Mas hoje vai dar boja? Hoje vai ser 3x1 pra gente. E aí vai sair tudo que eu falei no vlogaço. Pronto. E ele, então? Gilberto, minha pronte. Pronto, Gilberto. Tá com fome, pai? Não, isso daí... Isso daí não é refri. Meu Deus do céu, o que é isso? Vai, vai. Agora vai ter que virar de novo. Vai ter que virar de novo. Tu é doido? Vai. Vai dar merda, vai dar merda. Gente, não vai ficar no Bahia, né, pô? Vai dar... E hoje? Lasca. Hoje? O meu irmão vai ser naquela força de vontade. Um a sério, chorado. No final do jogo. No final do jogo. Com a mística tricolor. Não, aí eu não aguento. Aí eu não aguento, não. A noite, me cobre. Tu é doido. Só os meliante aqui, ó. Hoje é dia. Pra cima. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, 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 babai. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Chama. É o dia. 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 É pau no merdinho. Pau no merdinho aí, pai. Beleza? Bora, pô. Bora, Matheus, tenho o lugar lá. Bora, caraca. Vambu, 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 vambu. Pau no merdinho, pau no merdinho. 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 Bora, o clima está bom, vamos pra cima O blog aqui, olha Amém Bora, vamos junto Cheguei, vamos pra cima Vamos 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 Tirou a camisa É porque vai dar merda Hoje é dia, nós temos que ganhar Vamos, vamos, vamos Vou de abraça aí sem voz Vamos Bora, 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 bora Vamos 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 Vai pra cima dele, senhoras e senhores! Vai pra cima dele, senhoras e senhores! Vai pra cima dele, senhoras e senhores! Paulo Merdinha, é Paulo Merdinha, papai! É Paulo Merdinha! Hoje é dia de Paulo Merdinha, bora pra cima! Encurrala, aperta! É Paulo Merdinha! Vamos parar não! Vai pra cima dele, esquadrão! Vai pra cima dele, esquadrão! Paulo Merdinha! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! É nossa, é nossa! Quando eu falo Paulo Merdinha, não rola, não rola! Vai pra cima dele, esquadrão! Paulo Merdinha! Paulo Merdinha! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! É nossa, é nossa! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! Paulo Merdinha e roubou, roubou, roubou! Paulo Merdinha, passa nada e nem pode! Paulo Merdinha, Paulo Merdinha! Tira daí, fala merdinha, bora! Faz o time derrotar, vamos, vamos, tricolor, vamos ganhar, a torcida te apoia, e não para de cantar o que eu quero. Tira, só tricolor, já, só tricolor. Bora, 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 boa, Ninho! Bora, bora, Raí, bora. Tira, tira, rapaz, tira, tira. Tira, 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 tira. Gogo, jogo. Vamos! Vamos! Oh! Vamos! Vamos! Vai na cima dele, escadrão! Vai na cima dele, escadrão! Não para, não! Vai na cima dele, escadrão! Vamos! 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 Bora, moça! Vamos! Vai na cima! Vai é meu orgulho! Vai é meu amor! Vai é meu amor! Vai é minha filha! Vai é meu orgulho! Música Bora Moulding, pelo amor de Deus, me ajude, me ajude a te ajudar Música 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 Matters Música 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 Que Level 2 Música Calma, calma, vamos, bota no chão Vamos! Expulsa, expulsa, expulsa Ele não vai dar nem o amarelo, pai, aí ele tá brincando Vê! 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 Aplausos Pelo amor de Deus É nossa, é nossa, bora, 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 bora Bahia Abre isso Lá dentro, bora, bora Pelo amor de Deus, Matheus, bora Vamos Final de primeiro tempo O jogo tá muito, muito, muito tenso Mas o Bahia tá sabendo usar no poder da torcida Tá dando ritmo Vamos continuar assim Segundo tempo tem que sair o gol Vamos pra cima, bora Começou o segundo tempo, vamos Tira, tira, pau no merdinha Pau no merdinha Pau no merdinha Vamos Vamos Pau no merdinha Pau no merdinha Pau no merdinha Não para de cantar o que? O que? O que? O que? O que? É agora. Não para de cantar o que? 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 No final de cantar o que? O que? Não para de cantar o que?